Está chovendo muito quando alguém bate na porta da família Martin, e o chefe da família vai abrir. Barão Amy Field, o homem que um dia salvou o camponês Martin de perder sua vaca para uma jogada de jogo fraudulenta, está em sua porta. Naquela ocasião, o camponês prometeu que algum dia devolveria o favor ao barão, e agora ele veio com um pedido. De trás do manto do homem idoso, aparece uma garotinha. Hazel, única neta de Amy Field. O barão a adotou após a morte de seu filho e da esposa dele, quando a menina ainda era um bebê. Agora, Hazel tem oito anos. O barão irá para Eldorado e não pode levar a menina com ele, então pede à família Martin que a acolha. O barão se despede de Hazel, esperando que dessa vez, consiga finalmente acertar o grande prêmio. Ele parte apressado, e o camponês só tem tempo de se desculpar com sua esposa pelo que aconteceu. A mulher olha os sapatos diferentes nos pés da menina e o vestido com a barra rasgada, ela sente um peso no coração, como se uma pedra tivesse sido colocada ali. Para ela, enquanto Hazel morar com eles, será considerada parte da família. Meus caros amigos, e minhas consagradas amigas do canal Niki Animes Recap, estou vindo aqui, para informar que não batemos a meta necessária de doações em prol da cirurgia da minha mãe. Apesar de toda a torcida, e de todas as ajudas, infelizmente não conseguimos. Eu irei postar um vídeo trazendo toda a luz relacionada a essa campanha, com todos os valores e a explicação do que acontece depois de não termos batido a meta. Portanto, ainda temos mais três dias com a campanha aberta, e você ainda pode ajudar. Então ainda dá tempo. Pense nessa causa como se fosse sua e tente ajudar. Faltam apenas R$ 2.300 por uma vida. Conto com vocês e vamos juntos bater essa meta. Se você tem qualquer torocado sobrando na conta, faça um pix usando o QR Code da conta da própria beneficiária. Lá não cobra taxa. Obrigado a todos, e vamos para o vídeo. No entanto, a menina terá que trabalhar assim como as outras crianças da família, as irmãs Amélia e Belly, e o irmão Noel. Passado um mês desde que Hazel passou a viver com a família Martin, a mulher compartilha suas experiências com o marido. A menina sempre a chama de Amy ou senhora, ela se comporta com quietude e assim que acorda, vai limpar as coisas. O marido diz que Hazel ainda é uma criança, e é difícil para ela se acostumar com uma vida onde parece comer o pão dos outros. Ele pede à esposa para não se preocupar, confiando que a menina logo se adaptará. Depois de acalmá-la, ele sai para o jardim para verificar a cerca e o galinheiro. A senhora Martin decide começar a trabalhar, e quando começa a amassar a massa, Hazel se aproxima oferecendo ajuda. Toda a família sai para o jardim para ver os brotos que surgiram. A mulher se surpreende, pois tinha certeza de que com a chuva forte, os brotos haviam sido levados pela água. No entanto, Hazel os havia plantado novamente e os cultivado. Como todos estavam ocupados, a menina decidiu fazer isso sozinha. Quando a senhora Martin pergunta como ela conseguiu fazer os caules quebrados brotarem, Hazel responde que apenas se sentou e começou a observá-los. Hazel percebeu que cada um deles era diferente assim como as pessoas. Ao tocá-los, ela conseguia sentir o que eles precisavam. Alguns estavam muito sedentos, outros precisavam ser enterrados de forma diferente, e outros queriam ser plantados ao sol. Hazel os acariciava suavemente para animá-los, e para dar um impulso de energia. Ao ouvir a história dela, os Martins se entreolham surpresos e silenciosos. De repente, falam em uníssono sobre as mãos da menina, confiantes de que estavam diante de algo muito especial. Graças a essas mãos, tudo o que estava morto floresceu. Os animais deram cria, e os campos se tornaram como um mar dourado ao redor de Hazel. Toda a família examina suas mãos, afirmando que são especiais e que nunca haviam visto algo assim pessoalmente. Ao ouvir isso, a menina mal pôde esperar para testar suas mãos em outro tipo de trabalho. Todos correm atrás dela, e agora tudo o que ela toca começa a dar frutos. Seja árvores frutíferas, gado ou galinhas, até o pão que a menina assa, fica fofo e leve. Tudo o que Hazel toca é excelente. Agora ela chama a senhora Martins carinhosamente de tia. Quando uma pessoa infeliz se torna feliz, os que estão ao seu redor também compartilham desse sentimento. Noel olha pela janela e vê uma carruagem já familiar chegando na casa. O barão M. Field entra pedindo desculpas por estar tanto tempo ausente. Ele veio buscar sua neta que por algum motivo não está em casa. Então ele vai para o lado de fora procurá-la. Finalmente, Hazel é encontrada se escondendo em um fardo de feno no celeiro com suas tranças saindo de dentro do feno. O barão pega a menina pela mão, mas ela resiste, recusando-se a ir com ele porque quer ficar na fazenda. O Sr. Martin intervém na conversa e informa com pesar ao barão que a menina tem um talento inato para a agricultura. No entanto, Hazel terá que deixar a fazenda, pois é a única herdeira do barão. É hora de se despedir e a menina agradece a família que se tornou sua, deseja felicidade a todos e promete se encontrar com eles novamente. A Sra. Martin entrega a Hazel um presente de despedida. Uma cesta de vegetais e frutas, toda a família a abraça. Agora, Hazel está sentada ao lado de seu avô que dorme dentro da carruagem que a levará para longe da fazenda. Segurando a cesta de vegetais contra o peito, ela promete para si mesma que um dia, terá sua própria fazenda. 11 anos depois, Hazel trabalha em um banco na pequena cidade de Haley, no centro do império. Um cliente ao lado dela lê um jornal, e a menina anota um anúncio sobre a venda de uma fazenda por 8 mil moedas de ouro. O funcionário pergunta a Hazel se ela vai fazer uma pausa para ir à padaria que costuma frequentar. Sim, ela sempre vai a essa padaria e embora eles coloquem pouca manteiga no pão, é bem barato, custa apenas duas peças de prata. De repente alguém a chama e ao se virar, Hazel vê seu avô, a quem não via há seis meses, pois ele havia ido para algum lugar. O barão piscou para a neta e disse que finalmente conseguiu acertar o grande prêmio, insistindo que dessa vez era verdade. Hazel, no entanto, já parou de acreditar em suas histórias e agora apenas a cena com a cabeça cética. A menina está muito cansada e sugere que seu avô tome um café, depois voltem para casa, cozinhem e jantem juntos. Amy Field acredita que ninguém recusaria um jantar preparado por Hazel, pois ela é ótima na cozinha, mas agora eles não têm tempo. Ele entrega à menina um pacote e ao vê-la confusa, explica que se trata de um documento de posse de terras. Amy Field se lembrou do sonho de Hazel em ter uma fazenda e o realizou. A menina agora tem sua própria terra onde pode cultivar o que quiser. Na verdade, a terra mal pode ser chamada de fazenda, é mais como uma horta, mas o barão tem certeza de que nas mãos habilidosas de sua neta, ela florescerá. O sol brilha constantemente sobre o solo plano e bem cuidado. A casa, embora pequena, é suficiente para uma pessoa. O barão explicou que o local estava situado bem no centro da capital e que Hazel precisava cuidar disso antes que tudo fosse tirado de sua infeliz família novamente. A jovem se surpreendeu com as palavras de seu avô e logo soube que no passado, Amy Field teve sorte e comprou uma pequena casa com um jardim de legumes por um preço barato. No entanto, um proprietário de alto escalão comprou todas as casas ao redor para demolir. O barão chorando, anunciou que a casa deles era a última restante e que caso os donos não aparecessem até o dia 2 de maio, o terreno seria considerado abandonado e tudo seria demolido. Apesar disso, Hazel tinha todos os direitos legais sobre o terreno. Se agisse rapidamente, conseguiria chegar a tempo. O barão segurando os ombros da neta, insistiu que ela fosse imediatamente para conseguir salvar a casa. Após alguns segundos de silêncio, Hazel se jogou nos braços do barão. Com o coração cheio de alegria, ela pediu para o avô não se preocupar, pois o terreno estava registrado em seu nome e ninguém ousaria tirá-lo dela. Confiante em sua neta, Amy Field a acariciou na cabeça e se despediu retornando ao trabalho. Três minutos depois, Hazel escutou um sermão do diretor e, em seguida, ela informou que estava pedindo demissão imediatamente, entregando uma carta de rescisão. Ela pegou os documentos do terreno e saiu feliz do banco. Chegando à capital Avalon no dia 2 de maio, as ruas estavam congestionadas devido ao feriado. Ela saiu da carruagem sem esperar o tráfego terminar e seguiu a pé o restante do caminho. No trajeto, encontrou um morador local que contou como no ano passado. As reconstruções começaram após a ascensão do imperador ao trono. Os vagabundos cruéis e rudes começaram a limpar as ruas como preparação, quando o capitão Zeke Baldi da família Iacons Piegel veio pessoalmente à cidade. O imperador subiu ao trono com apenas 22 anos e, segundo rumores, tinha quatro amigos próximos conhecidos como Cavaleiros Sagrados. Juntos, conquistaram países vizinhos e estabilizaram a situação nas fronteiras. Caminhando pela rua, Hazel se viu diante de uma mansão luxuosa e agora compreendia claramente a influência dessa pessoa. Após passar pelos jardins exuberantes adjacentes ao castelo, pelas fontes e pelos guardas, Hazel finalmente encontrou sua casa. Claro que apesar de simples comparada ao restante, ela ficou emocionada por ter seu próprio terreno. Contudo, sua felicidade foi rapidamente substituída por um frio de horror. Ela percebeu que sua casa estava localizada bem ao lado do Palácio Imperial. Com isso, entendeu a complexidade da situação e que teria que lutar pelo direito ao terreno com o próprio imperador. Para afastar esses pensamentos, Hazel decidiu atravessar o portão. Ao ver a terra bem cuidada, se aproximou feliz, pegando um punhado com as mãos. Sentiu como a terra estava bem umedecida, pronta para algo brotar. Agora Hazel estava determinada e ninguém tiraria aquele terreno dela. Sem perder tempo, ela trocou de roupa por algo mais confortável, pegou uma cesta com tudo o que precisava e saiu para o jardim. Ao encontrar uma muda de batata na terra, ficou feliz, pois logo poderia colher. Ela planejava plantar hortelã, manjericão e feijão ganite, confiando que em breve o terreno traria lucro. Ela começou a arrancar as ervas daninhas, determinada a terminar antes do anoitecer. A caminho de sua casa, alguns jovens aristocratas comentavam sobre a 79ª casa que finalmente estava pronta, o local estava prejudicando a aparência geral da cidade. Certos de que naquele dia iriam resolver essa questão, os jovens se aproximaram do portão e notaram que ele estava aberto. Ao ouvirem sons vindos do pátio, entraram e se surpreenderam ao encontrar uma jovem capinando o jardim. Um dos rapazes perguntou o que ela estava fazendo ali e, ao ouvir que ela estava criando uma fazenda, ficou muito surpreso achando que ela não estava bem. Ele então ordenou que seus amigos a expulsassem de lá. No entanto, a jovem não tinha intenção de recuar. Mesmo com as palavras do aristocrata que alegava que aquele terreno estava dentro do território do Jardim Imperial, Hazel revelou que era neta de Mfield e a legítima dona do terreno, pois seu avô havia transferido a propriedade para ela. Após olhar os documentos e confirmar sua autenticidade, o jovem ficou furioso. Ele se acalmou e pediu desculpas pela grosseria, dizendo que eles estavam tentando comprar o terreno para o Palácio Imperial. Supondo que a jovem não entendia nada sobre preços, ele ofereceu 600 moedas de ouro pela terra, enquanto os terrenos vizinhos, segundo ele, haviam sido adquiridos por 480. Sem querer perder mais tempo, ele retirou os documentos e pediu que Hazel os assinasse. Porém, a jovem, franzindo a testa, declarou que não tinha intenção de vender o terreno. Percebendo que seria impossível chegar a um acordo, o rapaz decidiu voltar e informar os ministros sobre o ocorrido. O imperador sentado no trono, resolvia os problemas do Estado com generosidade, sempre tentando facilitar a vida dos mais pobres. Através da porta, ele ouviu que alguém estava chegando com urgência e ordenou que a pessoa entrasse. Um jovem entrou e informou ao imperador que o proprietário da 79ª casa havia aparecido, e por isso o terreno não poderia ser incluído na propriedade estatal. O funcionário disse que a dona pretendia construir uma fazenda ali. Os ministros indignados começaram a protestar, pois era impensável construir uma fazenda no meio do Jardim Imperial. Eles estavam furiosos com a ousadia da dona do terreno em querer lucrar com aquele local. No entanto, o imperador percebeu a hipocrisia deles, pois sabia que o ministro da fazenda, mais do que ninguém, sabia como lidar com esse tipo de trapaça, e só estava fingindo que nunca tinha ouvido falar disso. O imperador acreditava que a dona do terreno agiu de forma muito tola, e agora não poderia esperar nenhum tipo de compensação. Determinado a erradicar tais esquemas durante seu reinado, ele ordenou que a culpada fosse despojada de suas roupas e expulsa. A punição pela ganância chegou, então o empregado do departamento relatou que a proprietária da terra é uma garota que ainda não completou 20 anos. O imperador perguntou quem era essa jovem, e descobriu que ela era da família Mfield. Segundo o falante, Hazel é uma comum plebeia e provavelmente vem de uma família de aristocratas falidos. Após pensar um pouco, o imperador decide emitir uma lei de obliviação que determinava que a partir de agora, todo o palácio deveria ignorar essa pessoa arrogante do 79º distrito como se ela não existisse. Ou seja, era proibido falar com ela diretamente. O ministro do departamento do Palácio Real promete ao imperador que lidará pessoalmente com esse mal-entendido. Ele também pergunta com quem o imperador irá ao Baile das Flores. Sua majestade planeja ir com a filha do duque, Atena, mas o ministro responde que dessa vez isso não será possível. No entanto, o imperador pretende ir apenas com ela, pois tem a intenção de torná-la sua esposa e, por isso, ordena que o ministro faça conforme ele comandou. Depois de terminar todos os seus afazeres, Hazel se senta à mesa para descansar e fazer um lanche. Nesse momento, na porta de sua casa, ela vê a silhueta de um homem desconhecido e o convida a entrar. Observando a casa da garota, o ministro nota que tudo ali é completamente diferente de uma fazenda, no geral, um desperdício de tempo. Hazel o convida a se sentar à mesa para lhe oferecer café e biscoitos, mas acaba derrubando uma bolsa de doces. O ministro se vira para ela perguntando como ela pode viver em um lugar assim, mas Hazel afirma que ninguém ousaria expulsá-la de sua casa. O homem fica indignado com o quanto ela não entende a seriedade da situação e como ela pode ir contra o rei para ganhar uma boa quantia com isso. Hazel admite que ficou muito surpresa ao ver o castelo do rei logo ao lado de sua casa. O ministro informa Hazel sobre a decisão do rei de emitir uma lei de obliviação que afeta diretamente a garota. No entanto, para Hazel, isso a agrada, afinal, se todos a ignorarem, ninguém irá interferir em seus assuntos. As palavras de Hazel parecem um completo absurdo para o ministro, que no dia seguinte pretende expulsá-la de lá. Hazel insiste que a terra é dela por direito e ninguém ousará tomá-la. Porém, esse assunto será tratado pessoalmente pelo ministro que vive no mundo há muito tempo e lembra de todas as leis que muitos já esqueceram. Ele pretende encontrar mil razões para demolir a casa e tomar a terra, começando pela lei de padrões sanitários do palácio. Hazel decide expulsar o ministro de sua casa a todo custo e começa a sacudir um pano empoeirado na frente dele. O homem que é alérgico à poeira sai imediatamente da casa, prometendo expulsar a garota no dia seguinte. Sozinha no meio de uma sala escura, Hazel se pergunta o que fazer agora. Ela se lembra de sua tia Martin, cumprimentando os cobradores de impostos. Com rostos severos, tratando eles e sorrindo constantemente enquanto balançava seu casaco. O ministro se apressa para sair dessa área e, de repente, ouve a voz de Hazel chamando ele da porta e perguntando por que ele não bebeu o café que ela preparou, assumindo que ele não consegue resistir. Virando-se para seus conselheiros, o ministro os repreende por não conseguirem manter o segredo. Com a reação dele, Hazel entende que estava certa, então com um sorriso, convida o ministro a visitá-la no dia seguinte, dizendo que ele não se atreveria a recusar. Hazel corre para dentro de casa, pega seu casaco, chapéu e cesta e, dessa vez, decide agir como a tia Martin. Ao sair, ela nota que os passantes fingem que ela não existe, o que a deixa ainda mais feliz, pois agora pode sem distrações procurar o que precisa. A heroína observa os arbustos de morangos e estende a mão para colher os frutos, mas nesse momento, escuta a conversa entre duas garotas. Elas comentam sobre o baile que, segundo os rumores, contará com a presença da duquesa Athena Arpes, prima do rei. As meninas acreditam que o rei não sabe que Athena o ama profundamente e, caso soubesse, se livraria dela. Acreditam que a duquesa é inteligente demais para revelar seus sentimentos ao rei e, além disso, é incrivelmente bonita. Ambas sonham com o que seria maravilhoso se o rei fosse um simples cavaleiro ou até mesmo um homem pobre. Depois que as meninas se afastam, Hazel pega os morangos e volta para casa. Ao amanhecer, após uma noite agitada, o ministro ordena que os guardas o acompanhem até o jardim para começar a demolição. Ao chegar à porta da casa de Hazel, ele pretende se livrar rapidamente da insolente trapaceira e relatar o sucesso ao rei. O conde Albert entra na casa onde a garota já o espera sorrindo e o convidando a sentar-se à mesa. Ao ver o copo na mesa, o ministro perde a paciência. Afinal, Hazel sabia que ele não poderia beber café e estava fazendo isso de propósito para lhe causar problemas. No entanto, Hazel afirma que não é exatamente café e que ele agora não poderá recusar o convite. Esperando que ela não esteja tentando envenená-lo, o homem pega o copo e inala o aroma. Ele nem se lembra da última vez que bebeu algo assim. Surpreso com o sabor, ele questiona como algo tão suave e rico pode se assemelhar tanto ao café. Hazel explica que fez o café com chore, uma erva que cresce em qualquer lugar. Depois de tomar um gole, o homem não consegue acreditar como algo tão simples pode ser tão saboroso. Albert ouve sorrindo enquanto a garota fala sobre a maneira correta de torrar o chore. No entanto, recobrando seus sentidos, o ministro lembra do motivo de sua visita. Hazel pede que o conde não se preocupe e o convida educadamente a se sentar novamente. O homem começa a pensar que a garota não deve ser tão imprudente quanto ele imaginava inicialmente. Continuando a beber o chore, ele admite que parece ter revivido, pois ele realmente tem uma dependência de café. Não importa o quão difícil tenha sido no palácio, uma xícara de café sempre o fazia se sentir revigorado. Ele passou a tomar até oito xícaras por dia e, em determinado momento, começou a sofrer com tonturas, náuseas, palpitações e insônia. O médico proibiu o homem de beber café e a vida dele se tornou bem difícil. Hazel oferece outra xícara com um sorriso e o ministro aceita, pois, ao contrário do café comum, essa bebida não causava desconforto ao seu corpo. Com um sorriso, ela lhe conta sobre os benefícios do chá de chore. O conde tem uma suspeita. A garota não dormiu a noite inteira para preparar a bebida e provar para ele que a agricultura não é uma perda de tempo. Hazel diz que, embora não gostasse de ouvir isso, não era esse o motivo pelo qual ela o fez. Segundo ela, passou a noite preparando guloseimas porque o ministro era o primeiro convidado da fazenda Moroner e ela não queria recriminá-lo por suas palavras, apenas desejava agradá-lo com algo gostoso. Hazel admite que fez isso com prazer, pois realmente gosta de trabalhar na agricultura. Além disso, ontem o ministro estava irritado e queria comprar sua casa, e agora ela vê que ele está feliz. Ela se envergonha por tê-lo recebido de forma inadequada e agora quer oferecê-lo uma torta de morango silvestre também. Apesar de o conde não ser muito fã de doces, ele decide experimentar um pedaço. Hazel não adicionou adoçante à torta, pois os morangos já estavam doces. Ao perceber que o convidado gostou da sobremesa, a jovem comenta que ela mesma colheu os morangos ali no Parque Imperial. O homem agradece Hazel pela sobremesa e recusa uma nova porção, alegando já ter comido o suficiente. Agora, a jovem vai ter uma conversa séria com o ministro e pede para que a ouça. Hazel tem certeza de que se discutirem tudo com calma, ele entenderá porque ela não quer vender a terra. No entanto, assim que ela começa a falar sobre o quanto ama a agricultura, ele interrompe dizendo que já sabia disso, observando que aparentemente estava muito errado. O ministro está prestes a sair quando Hazel o impede e lhe entrega pacotes cuidadosamente embrulhados com guloseimas como despedida. Na rua, o conde Albert carregado de presentes é recebido pelos assistentes que estão prontos para começar a demolição da casa, mas ele cancela a ordem. O estagiário do ministro não consegue acreditar que o conde desobedeceu o rei, pois o monarca havia ordenado a demolição da casa. Ignorando-o, Albert olha com carinho para um pedaço de bolo que está sobre a mesa e pergunta ao estagiário se ele sabia que os morangos silvestres cresciam no Parque Real, recebendo uma resposta negativa. O conde elogia o estagiário, fazendo com que ele fique sem graça, pois nunca havia recebido palavras gentis do ministro. Levantando-se da mesa, Albert pede para cancelar todos os seus compromissos do dia. Pega um livro que já leu várias vezes e começa a procurar algo. Ele encontra o que precisava e sorri, pensando que logo um novo vento começará a soprar no palácio. Ao sair da casa, Hazel encontra uma cesta deixada na porta com uma carta anexada. O remetente é o ministro do palácio, o conde Albert. No destinatário, está escrito que é para chapéu de palha Hazel. Sentada, ela lê com alegria a carta em que o ministro lamenta não ter podido passar mais tempo com ela. Ao virar a página, ela pula de surpresa. O conde anexou junto à carta, uma lei que pode resolver seu problema. A propriedade privada não pode existir dentro do palácio, exceto em um caso, se abrir um salão de moda para os aristocratas do império. Promovendo tendências culturais, a propriedade pode ser mantida no mesmo local. Logo, o imperador acorda em um quarto inundado pela luz do sol. A manhã começa normalmente, mas ao sair na varanda, o imperador sente um cheiro desagradável no ar. Chamando o mordomo, ele pergunta por que suas câmaras exalam o cheiro de fertilizante, também percebendo que as vigas do edifício desapareceram. Não recebendo respostas sobre o que aconteceu com elas, o imperador deseja se reunir com o ministro. Ao se apresentar diante do imperador, o conde Albert informa que ficou surpreso ao saber que uma solicitação para a abertura de um salão foi feita para a sessão 79. Segundo ele, há 200 anos foi aprovada uma lei que garante ao proprietário de um salão a plena autoridade sobre a propriedade, sendo que nem o rei pode forçar a desocupação de uma mulher que abriu o salão em terras privadas. O imperador se surpreende com o fato de um especialista em direito imperial como Albert não poder fazer nada sobre isso. O conde admite que até os profissionais cometem erros, e que essa lei o pegou de surpresa. O imperador em dúvida, suspeita que o ministro esteja escondendo algo dele. Isso tá causando um grande prejuízo ao status do país. Ele puxa seu arco, mira e solta disparando uma flecha diretamente em direção a Hazel que está ocupada arrastando um saco pesado. A flecha acerta o saco de composto, rasgando-o e assustando a jovem. O imperador não tinha a intenção de atingir a vizinha incômoda, era apenas um aviso. No entanto, o susto de Hazel logo deu lugar à alegria, pois de outra forma, seria difícil para ela abrir o saco apertado. À tarde, amigos e conselheiros do imperador Isander, mostram sorrindo, um artigo de jornal sobre o rei conquistador. Ele fica chateado porque as coisas não estão indo como planejou, pois deseja se aproximar mais do povo. Em resposta, o imperador é aconselhado a trabalhar mais em sua expressão facial que parece precisar de ajuda psicológica. Além disso, a reação do povo é justificável, pois foram tratados de forma inumana ao terem suas terras tomadas. O resto dos conselheiros acredita que o imperador não deve se preocupar, pois em breve a fraudulenta vai embora e o público rapidamente se cansará de artigos como o de hoje. Amanhã, o jornal trará uma nova notícia. Além disso, de acordo com Kyan, a garota só havia consertado um buraco no telhado da casa, mas a construção não resistirá há muito tempo de qualquer maneira. No entanto, Louise não acredita que se deva simplesmente esperar que tudo se resolva. Ele está determinado a expulsar a golpista dali. Enquanto isso, uma telha caiu do teto da casa de Hazel e, quando ela sobe ao telhado, descobre que um buraco se formou novamente. No entanto, a garota nem pensa em relaxar, indo consertar o defeito mais uma vez. Enquanto descia as escadas, um dos degraus quebra e a escada desaba. Pegando um martelo, Hazel tenta consertar a escada, mas por mais que bata, não tem força para cravar um prego na madeira resistente. Só depois de descartar as ferramentas, ela sente como está cansada, afinal, já estava trabalhando desde a manhã e até se esqueceu de comer. Além disso, embora Hazel tenha sido declarada invisível para os outros diante da lei, os moradores vieram e lhe lançaram olhares maldosos devido ao cheiro de esterco. No entanto, ela fica contente por ter conseguido terminar rapidamente graças a uma seta que surgiu do nada e rasgou o saco denso. Ao pegar a seta em suas mãos, Hazel percebe que é feita de material de boa qualidade e decide fazer utensílios de cozinha com ela após o almoço. Enquanto isso sentado na varanda, Isander reflete sobre o fato de que todo golpista deve ter um temperamento inquebrantável, e ele só gastou uma flecha com ela. Não entende o que fazer, pois até o ministro e todos os outros já desistiram. Ao notar o buraco no telhado da casa de Hazel, ele espera que as palavras de Kayan se provem verdadeiras e que o prédio logo desabe. A garota admira as excelentes batatas colhidas em sua terra e decide fazer panquecas de batata com ervas aromáticas frescas, abrindo uma garrafa de sidra para celebrar sua primeira refeição completa. No entanto, para um prato completo, ela também precisa preparar a sobremesa, então pega uma cesta e sai para o parque. Não muito longe da fonte, vê a entrada de uma pequena floresta que não havia notado antes e encontra árvores de maçã do paraíso nela. Agora na cozinha, está felizmente cortando os frutos astringentes que as pessoas geralmente ignoram acreditando que são impróprios para o consumo. Porém, Hazel tem certeza de que se souber cozinhá-los, obterá uma torta incrivelmente deliciosa. A garota está entusiasmada descascando as maçãs, quando, de repente, estranhos com capas e capuzes cobrindo seus rostos entram em sua casa. No entanto, ela logo reconhece aquelas capas de cor vermelho sangue e os rostos pálidos e hostis com olhos trêmulos. Esses homens são os cavaleiros da chama sagrada, comandados pelo senhor Luís e Galhardo, um dos quatro principais cavaleiros que defendem o império. Hazel se abaixa para pegar a faca com a qual estava descascando as maçãs, olhando firmemente para os intrusos e perguntando o que eles queriam em sua casa. Os cavaleiros começam a cercar a garota, e ela percebe que estão tentando expulsá-la da fazenda por meio de pressão. No entanto, apesar disso, ela continua cortando as maçãs, afirmando que é a legítima proprietária do local, já que sua casa é oficialmente considerada um salão, e qualquer um pode entrar ali. Portanto, Hazel decide simplesmente continuar fazendo o que estava fazendo em silêncio, e começa a cozinhar novamente. Duas horas se passam e os cavaleiros continuam a ficar ali em silêncio observando a garota, e tentando expulsá-la com a pressão. De repente, Hazel ouve um deles roncando de fome. A garota entende que embora os cavaleiros pareçam bastante assustadores, eles ainda são adolescentes que tendem a querer comer. Ouvindo o relato de seus subordinados, Louise não consegue acreditar no que foi dito. Os cavaleiros informam que suas barrigas roncavam durante a missão, e a garota os tratou com uma comida incrivelmente deliciosa. Louise fica feliz por seus subordinados não terem despertado sua sede inata de sangue, mas eles não resistiram ao verem tanta comida deliciosa à sua frente. No entanto, ele não entende por que a garota decidiu alimentá-los em primeiro lugar. Quando pergunta o que ela os serviu, os cavaleiros respondem que não entendem. Mas tem certeza de que a comida naquela casa exala uma magia encantadora. Enquanto Louise sai pela porta, os cavaleiros continuam discutindo sobre o sabor da comida de Hazel, esperando voltar lá na hora do almoço do dia seguinte. Louise decide pessoalmente ir até a casa da impudente golpista para descobrir tudo. Ao chegar à porta, percebe uma torta de maçã com um cheiro delicioso sobre a mesa. Louise pega um pedaço e o coloca na boca querendo entender que magia encantadora era aquela comida de que os cavaleiros falavam. Para entender melhor, decide pegar outro pedaço da torta. Louise está em choque. Essa torta ganha disparado em comparação com qualquer sobremesa de confeitaria de alto padrão. O cavaleiro está incrivelmente impressionado com o sabor requintado, e pensa apenas em como o café combinaria perfeitamente com ela. Antes que Louise possa pensar mais sobre isso, Hazel se aproxima dele com uma xícara de bebida quente. O cavaleiro quase engasga de susto, não esperando ser pego desprevenido enquanto desfrutava da sobremesa. Com um sorriso, a garota lhe entrega o café para ajudar a engolir um pedaço de torta que ficou preso na garganta. Depois de beber a bebida gentilmente oferecida, Louise fica em silêncio pensando em como pedir à anfitriã outro pedaço de torta. No entanto, devido à lei imperial do esquecimento, o cavaleiro não podia pronunciar uma palavra. Ficando irritado com o que considera uma lei estúpida emitida por Isander. Percebe que Louise está querendo dizer algo mas está se contendo, Hazel traz a ele o mesmo chapéu com o qual o ministro havia falado alguns dias antes. Ao invés de falar com ela, bastava ele falar com o chapéu. Alegrando-se com o truque, o cavaleiro pede o chapéu para transmitir suas palavras à dona da casa. Inicialmente, Louise se desculpa por ter comido metade da torta sem permissão. No começo, ele só queria provar, mas estava tão deliciosa que ele perdeu um pouco a compostura. Hazel fica muito feliz que Louise tenha gostado da torta, e antes que ela termine a frase convidando-o a se sentar e comer mais, ele se apressa para a torta. O cavaleiro está tão impressionado com o sabor inesquecível que não quer saber de que maçãs a sobremesa foi feita. Escondendo-se atrás do chapéu, Hazel responde que são maçãs do paraíso selvagens que crescem na floresta local. Para a surpresa de Louise, a garota explica que os agricultores sempre experimentam qualquer fruta ou plantas que encontram, mesmo que acabem sendo insípidas, depois de algumas tentativas e erros, encontram a receita certa. Por exemplo, as maçãs do paraíso devem ser cozidas várias vezes em fogo baixo até a polpa ficar transparente. Depois disso, fica agradável ao paladar. Após a história da garota, a torta parece ainda mais saborosa e Louise decide chamá-la de torta de verdade para homens, percebendo a perseverança e o espírito experimental dos agricultores. Louise especialmente gostou daquilo e começou a se perguntar como seria delicioso se fosse adicionado a sorvete de baunilha ou a pão com creme. Então, ele imagina como seria uma bebida refrescante se colocassem esse molho em um refrigerante. O chapéu de palha sugere que Louise deve ser uma sobremesa. O cavaleiro admite que quando era criança, teve que fingir que não gostava de doces. Quando Louise acabou de se tornar cavaleiro uma época, ninguém conseguia vencer ele em competições, então ao notar como ele comia doces, os adversários começaram a comentar sobre esse hobby feminino. Só agora, Hazel percebe que o cavaleiro Louise, sentado à sua frente, é na verdade uma mulher que se diverte muito com a confusão dela. Para ser levada mais a sério, Louise tentou parecer um homem e até se recusou a comer doces. Ela admite que contra a vontade de sua família, se vestiu de homem e se tornou cavaleiro. No entanto, nada disso a torna um homem. Então Louise sugere que Hazel a imagine como uma irmã que maneja a espada e mora ao lado. Esticando o chapéu, a prota pergunta se o cavaleiro realmente a considera como sua irmã. Hazel percebe que a garota à sua frente não é tão simples quanto parece à primeira vista. Nesse momento, os cavaleiros da chama sagrada entram na casa, perguntando ao comandante o que tudo isso significa. Recobrando os sentidos, Louise corre para fora da casa de Hazel o mais rápido que pode, apesar dos pedidos da garota para que ficasse mais tempo. Hazel gostaria de oferecer-lhe outros pratos, pois Louise é uma experte em sabores. Depois de ouvir que o capitão dos cavaleiros chamou a comida dela de um nível mais alto, Hazel decide que no fim das contas, tudo estava muito saboroso e fica feliz com isso. O secto do imperador descansa, após um dia de trabalho árduo. Louise de repente diz que sente o cheiro de algo incrivelmente refrescante. Abandonando todos os seus afazeres, os amigos se levantam acreditando que o cavaleiro retomou seus velhos hábitos, se está falando sobre o sangue refrescante da garota. Louise se apressa em garantir que está se referindo a outra coisa e que não é um vampiro. Então uma ideia surge na mente de Kayan. Hoje, ao andar pelo corredor, ele ouviu que alguém foi pego comendo torta de maçã na 79ª delegacia. Ele perguntou de quem estavam falando, mas todos responderam de forma evasiva. Agora o quebra-cabeça estava completo. Os amigos acusaram Louise, dizendo que apesar de prometer resolver tudo, no final ela apenas foi visitar Hazel. A garota ficou chateada com o rumo dos acontecimentos, pois agora todos acreditam que ela só fala. Tentou convencer seus amigos de que deveriam olhar mais de perto para Hazel, pois ela tinha uma alma gentil e inofensiva, como uma torta de maçã. No entanto, Louise só recebeu de volta perplexidade e decepção. Os amigos a repreenderam por avaliar a moralidade das pessoas com base em doces. Em sua opinião, uma pessoa gentil e inofensiva não usaria uma brecha na lei e não usaria um truque para abrir um salão. Louise sabe que existem várias pessoas no palácio que, como raposas disfarçadas de ovelhas, se aproveitam das leis. No entanto, ela ainda não acha que Hazel seja uma dessas pessoas que usam os outros para benefício próprio. Mesmo assim, Louise não consegue deixar de pensar que algo não está certo. Seus olhos então caem sobre o conde Albert que está sentado perto e uma ideia surge. E se a abertura do salão não fosse ideia de Hazel, mas alguém lhe orientou na estratégia certa? Alguém com conhecimento especializado em leis e habilidade analítica para entender e prever os movimentos? Louise percebe que só há uma pessoa no palácio qualificada para esse papel, o conde Albert Hander. Ao se aproximar dele, ela reconhece o peculiar cheiro de café que havia sentido na fazenda Moroni. Exposto, o ministro pede à garota que fique quieta e que não o julgue, mas Louise não tem a intenção de condená-lo. Ela se agarra à cabeça pensando no que fazer. O conde percebe que ela deve ter tido a sorte de também provar a refeição de Hazel. Louise nunca imaginou que o ministro já tivesse estado lá antes dela. Agora, ela entende que a garota da fazenda não é uma golpista. Albert responde que Hazel não tem interesse algum em dinheiro ou alta sociedade. Louise observa que a garota aparentemente realmente gosta de mexer na terra. Segundo Albert, Hazel tem todo o direito de possuir a terra e ninguém pode tirar esse direito dela. Agora, só os dois sabem a verdade completa e Louise sente como se uma pedra tivesse caído de seus ombros. Ela estava muito sozinha pois ninguém acreditava nela, mas agora tudo se revela como um plano astuto do conde. A única coisa que confunde Louise é que ela não poderá contar tudo aos seus amigos, pois essa informação precisa ser mantida em segredo. Indo até a estufa onde ninguém pode ouvi-los, a garota pergunta ao conde por que ele fez isso. Segundo Albert, ele fez isso porque Hazel lhe deu café. No entanto, Louise quer ouvir a verdadeira razão, pois sente que ela e o conde têm motivos semelhantes para ajudar a garota. O comandante dos cavaleiros tem certeza de que o ministro fez isso por razões políticas. Antes de responder, o conde quer saber por que Louise andava pelo castelo de forma tão sem direção. A garota confessa seus pensamentos sobre como Hazel a encantou com sua sobremesa. O ministro de repente percebe uma verdade. Durante todo esse tempo, parecia que ambos estavam sendo tratados com comida deliciosa, mas não era isso. Durante todo o tempo passado na casa de Hazel, eles estavam sendo tratados com um passatempo maravilhoso. Afinal, se pensarmos bem, quando foram recebidos naquela casa, estavam completamente felizes. Provaram alimentos que não encontrariam em nenhum outro lugar e ouviram histórias interessantes sobre a fazenda e a natureza. Naquele momento, não podiam fingir que ela era uma ninguém. Conversando com Hazel de maneira tranquila, Albert afirma que seus corações perceberam que podiam ter um tempo feliz naquela casa. O ministro tem certeza de que todos os outros também deveriam sentir isso. O palácio precisa dessa garota. O conde pergunta a Louise se ela vai ajudá-lo a convencer todos disso. Ela promete fazer tudo o que puder para realizar isso. A garota sai da estufa com a sensação de que uma montanha foi retirada de seus ombros. Um dos cavaleiros da ordem se aproxima para discutir sanções disciplinares sobre o que aconteceu durante o dia. Louise informa que não haverá penalidades e os cavaleiros garantem que isso não se repetirá. Com expressões sérias, eles perguntam ao comandante se podem lidar com Hazel da maneira deles. Hazel satisfeita com um dia agitado, se deita na cama e de repente se lembra de um buraco no teto. Se chover, pode virar um desastre. De repente, ela ouve alguns sons estranhos vindos de fora. Pulando da cama, corre até a janela e percebe que há alguém no telhado correndo por fora. Hazel vê sua escada, que agora está reparada, e uma enorme pilha de lenha. A garota não entende o que está acontecendo. De repente, uma rosa cai diretamente em suas mãos, vinda de cima. No bilhete anexado à flor, diz que os cavaleiros da fraternização agradecem pelo delicioso presente e que com certeza a tratarão com algo especial. Na manhã seguinte ao sair para a varanda como de costume, o imperador não consegue acreditar no que vê. Ontem, ele tinha certeza de que a casa de Hazel estaria em ruínas hoje, mas agora parecia muito melhor. Notando Louise passeando descuidadamente pelo pátio, Isander pede que ela suba até ele. Quando a garota sobe até o imperador, ele a pede para dar uma olhada na casa renovada de Hazel, que ontem mais parecia um monte de ruínas. Louise entende que mesmo que explique tudo para ele, não será capaz de convencê-lo, então decide fingir desinformação, citando assuntos importantes e saindo apressadamente para escapar da conversa. Hazel carrega baldes de água pesados, reclamando de si mesma por ter pegado dois de uma vez. De repente, Louise aparece por perto, cumprimenta o chapéu de palha e pega o balde da mão da garota para ajudar. O comandante quer pegar os dois baldes, mas Hazel recusa, oferecendo-se para ir junto e perguntando quando pretende impressioná-la psicologicamente com toda a multidão novamente. Louise promete que isso não acontecerá novamente, pois essa iniciativa partiu dela, e ela percebeu que estava fazendo a coisa errada. Louise admite que quer visitar a fazenda de Maroni, portanto não pressionará Hazel nem a expulsará. Louise está prestes a sair, mas a garota a convida para entrar e tratar-se com uma torta. Naquela noite, enquanto fazia um tour pela mansão, o mordomo nota que a senhora está sentada à mesa e escrevendo algo diligentemente. No dia seguinte, Louise vai até Hazel e sugere que o chapéu de palha vá passear com ela no domingo. Na lista de ofertas, ela anotou a compra de fitas bonitas, uma ida a um café, um passeio pelo rio, além de uma refeição com frutos do mar e sorvete que a capital é famosa por ter. Hazel realmente gosta de tudo o que Louise oferece, mas se vê forçada a recusar, pois ainda não teve tempo de plantar tudo o que precisava e precisará fazê-lo no domingo. Percebendo que está perdendo para a agricultura, Louise pergunta se pode ajudar a garota nesse caso. Hazel concorda feliz com a proposta e avisa Louise para se vestir de maneira confortável naquele dia. Durante o almoço, a heroína pensa sobre o que gostaria de cozinhar no domingo. Decidida a fazer carne bovina cozida com legumes na panela, ela de repente percebe que não tem nenhum dos ingredientes necessários em casa. Para poder comer normalmente, Hazel precisa fazer compras, pelo menos de vez em quando. Então, ela se pergunta se a lei de Olívan se aplica fora do palácio. O imperador repreende Louise por escolher se aliar à garota. No entanto, ela responde que não falou com nenhuma garota durante todo esse tempo. Isander fica indignado porque Louise usa sua própria lei contra ele. Ele não entende por que a fazendeira se recusou a vender a terra, quando lhe ofereceu uma boa recompensa. Afinal, o imperador anterior teria destruído a casa sem oferecer nada, e até mesmo a pequena compensação paga seria retirada dela pelos burocratas. No entanto, Isander não quer fazer isso porque a era mudou. Agora, ninguém pode agir de maneira injusta contra os cidadãos, e o despotismo acabou. No entanto, o imperador não permitirá que sua tolerância seja usada com intenções impuras. Chegou o domingo e Louise, como prometido, se veste de forma confortável para ajudar Hazel. Dois cavaleiros se juntam a ela tentando se ajustar à ideia de que terão que conversar com o chapéu de palha, considerando isso um tanto estúpido. Agora, os três estão finalmente reunidos, e prontos para ir à fazenda de Moroni. Quando Kaya encontra Louise, ele não entende o que ela está fazendo ou por que está vestida assim. Ele chama a garota para conversar, mas naquele momento, um galho cai da árvore ancestral do general bem em sua cabeça. Os amigos notam que a árvore está podre e culpam Kaya por isso, já que ele, transformado em gato, constantemente afiava suas garras nela. Louise fica indignada. Ele sabe o que fará com o comandante do cavaleiro santo por danificar a propriedade nacional. De acordo com uma lei especial sobre a gestão da segurança nacional, quanto maior o status, mais severa é a punição aplicada ao infrator. Kaya terá que deixar seu posto, e os amigos pensam no que fazer agora, pensando em como curar a árvore. De repente, Louise tem uma grande ideia, porque ela conhece alguém que pode ajudá-los. Ela os conduz por um caminho secreto, e através da porta dos fundos até a fazenda de Moroni. Os amigos contam ao chapéu de palha sobre o tesouro nacional, a árvore general Heimberg, que é o mascote do palácio. Kaya admite que durante todo esse tempo, estava arrancando galhos dela para afiar suas garras, mas não esperava que as coisas tomassem esse rumo. Ao saber que Hazel já teve que curar árvores, o vampiro, o gato e o urso se alegram, pois ela pode salvá-los. Após examinar a árvore, Hazel afirma que ela está em péssimas condições. A garota precisa começar o tratamento imediatamente, mas infelizmente não tem tudo o que precisa com ela. Dentro de cinco minutos, Hazel tem as garrafas de vinho que precisa, uma faca afiada, álcool para desinfetar e um pano limpo. Após tratar as áreas podres da casca da árvore, a garota pega uma garrafa de vinho nas mãos e retira a rolha com os dentes. Kaya se surpreende ao perceber que a fazendeira pediu vinho para beber, mas Hazel tira a rolha e começa a amassá-la com uma pedra. Após ter trabalhado o suficiente, a menina preenche as fendas da casca da árvore com a rolha. Segundo ela, a rolha contém casca de carvalho, pois materiais de alta qualidade sempre são escolhidos para o vinho de palácio. Se colocada mais fundo, pode ser uma excelente proteção para a árvore. Agora, depois de algum tempo de trabalho, todas as feridas do general estão curadas, e agora ele precisa ser deixado em paz. Hazel aconselha todos a descansarem por hoje e a voltarem no dia seguinte para verificar a árvore, acreditando que ela melhorará durante a noite. No entanto, quando chegam ao carvalho pouco antes do amanhecer, todos notam com pesar que seu estado não mudou. Kaya está muito preocupado, mas Hazel sugere que esperem mais um dia. No entanto, no dia seguinte, a árvore não melhorou, apesar de a garota ter feito tudo o que era possível por ela. Kaya agradece a Hazel pela ajuda e admite que está pronto para aceitar qualquer resultado. Caminhando ao longo da estrada, a menina reflete sobre o que poderia ter perdido, pois se a árvore morrer, o cavaleiro perderá seu cargo, e ele parece ser muito competente para ela. De repente, Hazel percebe que o que estava fazendo estava errado. Ela corre até a árvore novamente para verificar o solo abaixo. Talvez esteja recebendo muita água. Ela pede aos cavaleiros reunidos que tragam pó de cal e trinta cabeças de repolho de flores anãs. Embora as raízes não estejam nas melhores condições, ainda estão bastante saudáveis e fortes em alguns pontos, então há esperança. Os cavaleiros trazem tudo o que a menina precisa. Após algum tempo de trabalho árduo, tudo finalmente está pronto. Mais tarde, naquele dia, os amigos descobrem que Kaya estava afiando suas garras na árvore. Cada um deles secretamente ajudou. Todos cobriram as raízes da árvore com fertilizante, o que se revelou uma cruel brincadeira para ele. Hazel se pergunta que tipo de fertilizante foi usado. Os cavaleiros dizem que compraram o mais caro na maior loja da cidade. A partir disso, Hazel conclui que o fertilizante é a base de boro, que é prejudicial para as árvores em grandes quantidades. Por isso, ela primeiro borrifou as raízes com cal para que não absorvessem a substância nociva, e o repolho plantado ao redor ajudaria a absorver o excesso de umidade e evitaria que a árvore apodrecesse. Hazel tem certeza de que o general vai se recuperar, ela só precisa esperar um pouco mais. Quatro dias depois, todos se reúnem novamente ao redor da árvore e observam com admiração o resultado. O general está saudável novamente. Caia entende que a amizade é boa, mas às vezes sem querer, podemos envenenar o coração de um amigo. Ele quer dizer algo a Hazel, mas percebe que ela já está correndo para seus afazeres, pois o trabalho ali está terminado. Louise também quer ir o mais rápido possível para sua fazenda favorita. Caia e Balti ficam desapontados por não terem tido tempo de agradecer a menina que inicialmente pensaram ser uma trapaceira. Chegando em seu jardim, Hazel pensando na árvore curada, percebe que as raízes fortes se tornaram assim porque alguém as ungiu com óleo para dar mais força. Apenas um dos quatro cavaleiros sabe como usar fertilizante corretamente. Ele é o amigo das árvores. O elfo Laurente, vindo com seu escudo para o general e olhando para o repolho plantado ao redor, tenta entender o que aconteceu nos últimos dias. Segundo o imperador, seus servos informaram que Balti e Caia passaram o tempo todos juntos. Laurente parece suspeitar que os amigos se reconciliaram tão rapidamente, pois recentemente, os dois condenaram Louise. No entanto, Isander decide pensar sobre isso mais tarde porque agora ele precisa encontrar Balti. O imperador precisa do poder dos cavaleiros para lidar com os incêndios florestais em Basil. Sentados no jardim, os amigos discutem tudo o que aconteceu e como a menina os ajudou. Agora, eles entendem que não vale a pena falar sobre o que não sabem com certeza, mas ainda precisam convencer Isander. Eles estão pensando em como contar a ele tudo, mas não há necessidade de inventar nada, pois Laurente e o imperador já estão de pé ao lado um do outro e ouvem sua conversa. Isander está irritado com seus amigos porque desobedeceram sua ordem de proibir o contato com a fazendeira. Balti sugere que eles encontrem Hazel para que possam entender tudo por si mesmo, mas o imperador não quer ouvir falar sobre isso. Os amigos sabem que não importa o que digam agora, Isander não os ouvirá, pois está muito agitado. O imperador está desapontado, pois Hazel conseguiu enganar até seus velhos amigos, mas tem certeza de que ela não conseguirá novamente. Ele convoca o sábio Havan que fica muito feliz por finalmente receber a aprovação do imperador para seu experimento. O sábio realizará seus planos bem ao lado do palácio, acima do jardim. O imperador quer ter certeza de que tudo funcionará, e Havan garante que sua tecnologia de deposição artificial é perfeita. Balti informa suas irmãs gêmeas que terá que sair para combater um incêndio florestal, então o piquenique planejado será cancelado. As meninas ficam muito chateadas porque estavam realmente esperando por esse piquenique, já que frequentemente ficam doentes, e tais eventos acontecem apenas uma vez por ano em suas vidas. Todas as crianças da família Saxonis-Piegel eram frágeis até os 10 anos, incluindo o pai de Seal, que era conhecido por lutar contra monstros. Da mesma forma, suas tias que comandam os cavaleiros de guerra e lideram a retaguarda para proteger o povo, também eram muito fracas na infância a ponto de ser levadas pelo vento. As gêmeas, que nasceram bem tarde, também estão passando por anos difíceis, e para elas, um piquenique na primavera é a única alegria. Então Balti pede uma curta licença de Laurente para o passeio, e Laurente assume a organização do piquenique com as crianças. As meninas correm felizes para abraçá-lo, e ele as leva. Espalhando uma toalha sob uma árvore, o piquenique que tanto esperavam finalmente acontece. Cansado, o homem cai adormecido encostado em uma árvore, e as gêmeas aproveitando isso, trançam seus longos cabelos em tranças. Na verdade, Laurente só finge que não viu porque sabe que as meninas gostam. No entanto, embalado pelo toque das pequenas mãos em seus cabelos, o cavaleiro acaba adormecendo de fato, e as gêmeas cobrem ele cuidadosamente com um cobertor. Sem pensar duas vezes sobre o que mais fazer, elas colhem flores silvestres e fazem coroas para si mesmas. De repente, começa a chover fortemente, e Ana Sofia e Isabela, confusas, correm. Elas querem encontrar algum prédio para se esconder da chuva, mas, por mais que corram, continuam na floresta, sabendo que não podem ficar na chuva e ficando muito frias. As gêmeas se abraçam e começam a chorar. Enquanto trabalha em seu jardim, Hazel de repente ouve uma criança chorando e pedindo ajuda. Quando Laurente acorda, descobre que nem Ana Sofia nem Isabela estão por perto. Sabendo do perigo que o frio representa para as menin, o cavaleiro fica muito preocupado e corre para procurá-las. Hazel encontra as gêmeas chorando, abrigadas da chuva sob um dos arbustos da floresta, as pega nos braços e as cobre com um cobertor. A garota as leva para sua casa. Ao vê-las à luz, Hazel percebe o quão crítica é a condição das meninas, e que suas vidas estão em perigo. A garota corre para o jardim e colhe a hortelã que ela havia plantado ali, e feliz por ter crescido a tempo. Tendo coletado o suficiente, Hazel retorna à sua casa para preparar o remédio, um xarope de Pilgrim. Após preparar o xarope quente e perfumado, a garota o dá às gêmeas. Com os olhos abertos, Ana Sofia quer saber quem é sua salvadora, mas Hazel imediatamente avisa que elas não podem falar com ela, colocando bolsas de pedras quentes sobre os joelhos das meninas para aquecê-las. A fazendeira explica que precisam fingir que não conseguem vê-la. Ana Sofia e Isabela ficam muito surpresas, não entendendo como podem fingir não ver a garota que as curou. Laurente está no meio da floresta cerrando os punhos de raiva contra si mesmo, porque se algo acontecer com as meninas, ele não será mais capaz de olhar nos olhos de seu amigo Balte. De repente, ele encontra um arco sob um arbusto e percebe que as gêmeas definitivamente estiveram ali. Caminhando um pouco mais ao longo do caminho, Laurente vê a fazenda de Maronia. Enquanto isso, as gêmeas estão felizes por comer uma sopa incrivelmente deliciosa preparada por Hazel, a quem confundiram com uma fada mágica. Após cobrir as gêmeas, a garota seca seus cabelos descontrolados, e naquele momento, Laurente aparece na porta. Ao ver que as meninas estão bem, o cavaleiro se senta exausto no chão. As gêmeas ficam muito felizes ao vê-lo e brigam entre si para contar como a fada as encontrou e a salvou. Elas riem enquanto contam como a fada as curou, a secou e as alimentou com a sopa mais deliciosa e cremosa que já haviam comido. Como as mãos de Hazel estão ocupadas e ela não pode segurar o chapéu, ela pede a Laurente para se referir ao chapéu quando quiser falar com ela. No entanto, o cavaleiro não consegue dizer uma palavra. Ele entende a grande dívida que tem com essa garota. Laurente tem medo até de imaginar o que poderia ter acontecido se ela não tivesse salvado as meninas. Louise e Kayan preocupados, entram na casa perguntando se o chapéu de palha está bem. De repente, eles congelam de surpresa ao ver Ana Sofia e Isabela ali. As meninas querem que os amigos de seu pai cumprimentem a fada da floresta imediatamente. Percebendo que hoje é o dia do piquenique, Kayan começa a entender o que aconteceu e se aproxima de Ana Sofia. Ele tenta explicar à menina que Hazel não é uma fada e que todos estão proibidos de falar com ela, ao saberem que tal ordem foi dada pelo imperador, acreditando que a fazendeira é má e quer prejudicar o país. As gêmeas ficam muito surpresas, pois têm certeza de que ela não é assim. Virando-se para Laurente para entender, o cavaleiro começa a dizer algo, mas Louise o interrompe. Se ele quiser dizer algo, ele deve se dirigir ao chapéu de palha. Então, Laurente entende que mesmo que haja uma tal lei, ninguém merece ser tratado assim. Louise fica feliz por seu amigo ter percebido isso, mas lhe conta algo mais que tem certeza de que o surpreenderá muito. O imperador quer que Rostam controle um Vivern bem treinado usando um dispositivo remoto, além de usar reagentes químicos. Nesse momento, Laurente entra em seu escritório e, ajoelhando-se, pede permissão para falar. Ele tem os poderes de Ayman, um conselho consultivo de Estado que se reporta diretamente ao imperador. Por isso, Laurente pede para revogar a lei Isander sobre o esquecimento, adotada em 2 de maio. Ele conta ao imperador sobre como as irmãs de Balti quase morreram na chuva e alguém a salvou. Quando Isander pergunta quem foi, Laurente responde que não pode nem nomear nem agradecer a essa pessoa. Ela correu para a chuva arriscando sua saúde, salvou as meninas e é tratada como se não existisse devido à ordem do imperador. Portanto, ajoelhando-se diante de Isander novamente, Laurente pede que ele cancele a ordem. Os amigos que entram naquele momento congelam ao ouvir seu discurso. Após ouvir Laurente, finalmente entende que a garota não ia vender suas terras por preços exorbitantes para lucrar, mas na verdade, ela só está se dedicando à agricultura. Ali, Louise apoia Laurente porque se pode elogiar o imperador por tomar decisões sozinho no campo de batalha e não no palácio. E aqui existe um conselho consultivo do qual todos são membros, e por isso querem que Isander ouça sua opinião. O imperador admite que cometeu um erro, pois estava obcecado com estereótipos, e tomou uma decisão apressada. Hazel não poderia imaginar que as meninas que ela salvou eram de uma família de ursos que têm um olfato especial. Surpresa ao ver como elas brincam no jardim, a heroína não consegue acreditar que crianças tão fáceis de se comunicar podem pertencer a uma família rica. Nesse momento, Balti se aproxima delas, dirigindo-se a Hazel pelo nome. A garota fica chocada. Ela lembra ao cavaleiro que ele não pode se dirigir a ela diretamente. No entanto, apesar de seus protestos, Laurente promete que pela ajuda de hoje, todos os elfos do reino de Britânia considerarão Hazel sua amiga. Louise então se aproxima da garota, pega suas mãos e a agradece por ela servir o almoço mais delicioso para seus subordinados. Agora, Louise Galhardo e toda a aristocracia juram ser amigos de Hazel. De acordo com Kyan, não apenas os nobres, mas todos os felinos das nove colinas ficarão encantados ao saber das suas aventuras. Ele admite com um sorriso que Hazel se tornou uma verdadeira heroína para todos eles. Balti, por sua vez, promete nunca esquecer que a garota salvou dois príncipes de saxonia. Hazel não entende o que aconteceu com todos eles, e como puderam esquecer da lei do esquecimento. Neste momento, o ministro Albert Hander também aparece na fazenda anunciando a revogação da lei. Ele entrega à garota um envelope com documentos sem esconder sua alegria, pois agora todos poderiam falar com ela em paz. Segundo o conde, o imperador admitiu que a indução artificial de chuva foi um erro. Sua majestade pede desculpas pelos danos causados à fazenda Maronia, e como compensação, decidiu conceder a Hazel um pequeno terreno pertencente ao Estado. Hazel fica imensamente feliz. Seu terreno será dobrado de tamanho, tanto na parte da frente quanto nos fundos da propriedade. A garota se emociona muito com o esforço de todos, pois não esperava ser recompensada. Segurando os documentos, ela declara que não pode aceitar o presente, pois o imperador é o responsável pela morte de seus brotinhos. O conde argumenta que nenhum deles pediu compensação, pois desculpas e compensações por danos são coisas distintas. Após isso, Hazel agradece de forma sincera pela oferta do imperador, e o conde Balte sugere que transplantem uma árvore imediatamente. Ele está pronto até para os trabalhos mais difíceis. Louise tenta acalmar o ímpeto de seu amigo, observando que Hazel sabe muito bem como as coisas devem ser feitas em sua fazenda. Gardo acredita que existe uma forma muito melhor de agradecer a garota, convidá-la para uma refeição. Ela surpresa, aceita a proposta, e todos vão almoçar. A dona da fazenda Maronia os convida para um jantar no dia seguinte, pedindo apenas que tragam suas próprias cadeiras. No dia seguinte, todos se reúnem na fazenda. Kayan arrasta uma cadeira enorme nas costas reclamando que não encontrou uma cadeira menor. Agora vou ficar por aqui, e se você quer continuação dessa maravilhosa história, comente que quer parte 2 da fazendeira. E se você se sentir à vontade, e puder ajudar na reta final dessa campanha, faça isso por favor. Sua ajuda será bem-vinda. Obrigado a todos por todo o carinho e apoio.